Olá, Bippers! Tudo bem? Este é o terceiro episódio do Bipcast e este com um tema muito especial. Meu nome é Luiz Gickman, sou médico-psiquiatra da família Bip e tenho aqui do meu lado o meu amigo irmão, Michel Haddad. Fala aí, Michel Haddad, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar, pessoal, de transtorno do espectro autista. Muito bom! Para isso, não poderíamos deixar de chamar duas das referências desse transtorno do neurodesenvolvimento aqui no Brasil. Primeiro, vou apresentar para vocês, Gratiele Cunha, ela que é psiquiatra da infância e adolescência e trabalha ali junto na coordenação do TIM, o ambulatório do Marcos Mercadante. Fala um pouquinho sobre você, Gratiele. Olá a todos! Oi, Luiz, Michel, Fabrícia, né? Muito obrigada aí pelo convite. Sou psiquiatra da infância e adolescência, vice-coordenadora do TIM. É um prazer poder falar um pouquinho com vocês. Muito bom! E Haddad, quem que é essa moça que está aqui na nossa frente? Nada menos, nada mais do que doutora Fabrícia Senhorera. Fá, super prazer. Fabrícia que é o nosso núcleo duro aí do Bip. Bip raiz. Bip raiz, mais do que Bip raiz, né? Essa aí... Fabrícia é Bip semente, foi lá. Bip semente, tá certo. E Fá, super prazer tê-la aí conosco no nosso Bipcast. A Fabrícia é coordenadora do Bipia, né? Que é aquele tópico semanal, todos os domingos, ela firme e forte lá, mandando temas super quentes sobre infância e adolescência. Fala um pouquinho aí, Fá, de como você está desenvolvendo os trabalhos, de estudos, pesquisas. Eu vi agora que você esteve no Congresso Internacional, né? Principalmente falando aí mais dos prematuros, né? Isso. Atualmente, o meu principal foco de pesquisa são os transtornos do neurodesenvolvimento, não só na infância e na adolescência, mas ao longo da vida, né? Isso é um dos tópicos que a gente vai abordar, né? A questão do diagnóstico, né? E falar um pouco sobre o autismo na vida adulta. Então, eu tenho focado não só na infância e adolescência, mas todos os transtornos do neurodesenvolvimento ao longo da vida. Ou seja, hoje é tudo sobre autismo, não é só infância e adolescência. Exatamente. Principalmente ligado, agradecemos aqui o apoio da Cristália com a campanha Cancele o Estigma, Não as Pessoas. E esses 10 primeiros episódios do Bipcast têm a ver com estigma e relação de doenças psiquiátricas. Agora, a gente está falando aqui, apresentou essas meninas superpoderosas. A grande questão. Grati, vamos começar falando. Conceitua para quem está assistindo a gente o que é esse tal do TEIA, transtorno do espectro autista, quais são os critérios, do que a gente está falando para a gente poder dar o próximo passo. Acho legal a gente fazer uma pequena retrospectiva histórica ali de pensar, né? Que é um diagnóstico até relativamente recente. Então, ele só existe nos códigos diagnósticos desde 1980, com DSM-3. E de lá para cá, em cada edição que a gente teve do DSM, nós tivemos mudanças significativas nos critérios diagnósticos. Então, lá em 1980, a gente só tinha o autismo, o transtorno autista. Em 1994, a gente entra ali, né, dividindo o autismo infantil e a síndrome de Asperger. Tinha o desintegrativo junto, o transtorno invasivo sem outra especificação e síndrome de Hett. E de 2013 para cá, com o DSM-5, a gente começa a adotar essa terminologia de um transtorno do espectro autista, sem diferentes classificações e separado por níveis de gravidade. Que a CID-11, né, que começou aí a ser implementada esse ano, também está adotando, né? Que é o transtorno do espectro autista. E aí a gente define isso como um quadro do neurodesenvolvimento que impacta duas grandes áreas. Que é a área de comunicação social e, do outro lado, padrões de comportamentos, de interesses ou atividades que podem ser restritos, repetitivos e estereotipados. Ganat, só uma pergunta com relação ao diagnóstico. Porque é uma doença muito heterogênea, né? A gente tem diversos endofenótipos, diversas apresentações clínicas dessa condição, né? Qual o diagnóstico padrão ouro? É só o código, é clínico? Tem algum exame? Isso acho que é interessante, principalmente lembrando, né, pessoal, que nós temos aqui um público de não especialistas também que estão nos ouvindo. Então, a família muitas vezes recebe da escola, olha, precisa investigar que tem um comportamento alterado aqui. Qual que é o diagnóstico padrão ouro hoje? Olha, nada é melhor do que uma boa avaliação clínica, tá? Com uma boa história e com a observação direta, se necessário, uma observação em outros ambientes também. Então, esse é o padrão ouro, não existe nada comparado a isso. A gente tem, sim, instrumentos que são considerados padrão ouro em termos de pesquisa e que a gente pode usar na prática clínica, mas eles não são necessários para o diagnóstico na maioria dos quadros, tá? Então, a gente tem um instrumento que chama EIDOS, a gente está na EIDOS 2, que é uma observação estruturada, né, com provas específicas para ele citar certos comportamentos e a gente avaliar. E a gente tem o que a gente chama de ADIR, que é uma entrevista diagnóstica que é feita voltada para os pais. Na literatura, o padrão ouro é a combinação desses dois, né? Mas, de novo, assim, nada supera a prática clínica, nenhum exame adicional é necessário para diagnóstico, tá? A gente pode pedir coisas para complementar, a gente, depois de... Mesmo pensando no diagnóstico, a gente precisa, talvez, excluir se tem deficiência auditiva, alguma outra coisa, mas a gente não precisa de nada para o diagnóstico, além de uma boa avaliação clínica e uma boa observação. Muito bom, essa pergunta me faz pensar na próxima. Fabrícia, a gente tem visto que o diagnóstico de Té, ele tem aumentado aí ao longo dos últimos anos, as pesquisas, as publicações, né, chegando a números, né, bastante altos de prevalência. Você acha que tem, de fato, aumentado o diagnóstico, tem, de fato, aumentado a doença, o transtorno? Qual é o fenômeno? Como é que a gente explica esta situação? Eu acho que isso tem uma correlação direta com a mudança dos critérios diagnósticos. Então, quando veio o DSM-5, né, e passou a ser considerado um espectro autista, inclusive em 2015, né, veio um artigo do Simon Baron Cohen, para quem estuda autismo saiba a importância, do professor Simon Baron Cohen, ele trouxe realmente que, com a mudança dos critérios, pessoas que antes não eram identificadas como Téia, passaram a ser identificadas. Que são o quê? Os indivíduos, de fato, que conseguem, até determinado momento da vida, né, ter uma certa autonomia na infância, na adolescência, mas que um dado momento que eles têm de habilidades, de interação social, de comunicação social, um determinado momento da vida que a demanda excede, eles não têm recursos, habilidades para lidar com isso. Então, são os casos, os que a gente tem, que são os casos mais leves. E são esses casos que atualmente estão sendo diagnosticados, sem deficiência intelectual, no gênero feminino. Então, esses casos anteriormente não eram diagnosticados, e com essas mudanças de critério, esses casos mais leves, com prejuízos da cognição social, né, mais evidente, né, claro que precisa estar presente os dois grupos de sintoma, né, os prejuízos da interação e da comunicação social, e dos interesses restritos, repetitivos e estereotipados. Então, para ser TEA, precisa ter prejuízo nesses dois grupos de sintoma. Que eu acho que é importante que a gente pontue essa questão também, né, que não é, porque eu tenho dificuldade de entender o sentimento do outro, expressar meus próprios sentimentos, eu sou um TEA leve. Isso é um cuidado, e eu acho que a gente pode abordar isso na nossa conversa. Mas a mudança de critério trouxe a possibilidade, sim, né, esse espectro, como o próprio Haddad mencionou, de pessoas que anteriormente não eram diagnosticadas, passaram a receber o diagnóstico de TEA. Então, de fato, a prevalência busca, né, de certa forma, a maior divulgação, e aí tem os prós e contras das mídias sociais, mas, de certa forma, muitas pessoas se identificaram com indivíduos adultos, ou mesmo pais identificaram, né, casos de TEA mais leve, porque com esse histórico do TEA, antes tinha muito aquela ideia do estereótipo do TEA clássico, né, do descrito por Cânnery. Então, quando você dava o diagnóstico de TEA, ficava a ideia, não, mas meu filho não fica sentado num cantinho, ele é verbal, ele fala, ele não fica parado fazendo estereotipia, né, se balançando. E aí, a gente explica, não, olha, existe um espectro, ele é bastante heterogêneo, né, então, de fato, mudou. Então, pela maior possibilidade, diagnóstico, pelo maior acesso, né, seja pelo público leigo, ou mesmo, né, artigos científicos, informações, uma busca maior e a identificação de casos que antes realmente não eram identificados. Isso eu acho um ponto importante, né, até pra gente, a gente, acho que é legal, Adiante, a gente falar sobre a banalização do diagnóstico, né, mas antes de a gente ir pra esse campo, eu entendo que a nosologia, a classificação, o diagnóstico, ela vem pra suprir uma demanda, né, dos médicos, no sentido de conseguir lidar, operacionalizar melhor uma demanda populacional, ou seja, a gente vê alterações, padrões comportamentais, a gente busca melhorar esses instrumentos pra conseguir lidar com isso, né. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que sim, plenamente, assim, é óbvio, né, que a gente vê um maior acesso, até a questão da mídia nesse sentido, né, levando as pessoas a buscarem mais diagnósticos, a gente com diagnósticos talvez um pouco mais mais precisos nesse sentido, ou melhores, mais trabalhados, mas há sim um aumento dessas alterações comportamentais que a gente entende que tá dentro do espectro autista, né. Então, dentro desse contexto, o que será que tem fatores que levam ao aumento desses casos, né, no nosso tempo, né, não sei se me faço entender. Fatores de risco, fatores possíveis causadores. supondo que a gente tivesse um diagnóstico bom desde sempre, né, provavelmente a gente veria uma escalada dos números de casos de transtorno espectro autista, né, o que explica isso? É que os estudos não corroboram essa ideia ainda, tá, não sei se com o tempo vai, mas até agora o que os estudos mostram é que de fato é mudança de critério diagnóstico, aumento de reconhecimento, aumento da capacitação dos profissionais que fazem o diagnóstico, e aí você tem um fenômeno que eles chamam de diagnostic switching, é mudança de diagnóstico, então pessoas que antes recebiam diagnóstico de deficiência intelectual, por exemplo, e agora recebem um diagnóstico mais adequado de um transtorno do espectro autista por melhor capacitação e reconhecimento da sociedade, né. Como o TEI, ele é altamente genético, dentro dos transtornos mentais, ele é um transtorno com maior herdabilidade, tá, muito difícil a gente falar dos impactos de fatores de risco ambientais, nesse momento, aumentando a prevalência, né, então até agora a gente não tem dado que corrobora isso, mas os fatores ambientais, por exemplo, exposição a pesticidas, né, que aumenta o risco de TEI, é uma exposição intensa de área rural, então não é porque eu comi uma, tô comendo mais verduras com pesticidas que poderia estar aumentando, né, uso de determinadas medicações ali, como ácido valpróico, né, mas o fator de risco, o aumento é muito pequeno, sabe, assim, a chance de aumentar é muito pequena, então os dados até agora não corroboram um aumento real, né, embora seja a nossa impressão, tá, assim, nossa, acho que tá aumentando mesmo, né, mas acho que é até interessante quando a gente entrar no estigma de falar disso, porque tinha muito um fenômeno de exclusão social desses casos, né, a gente tinha escolas segregadas, né, tem a vergonha familiar, tem a coisa de não expor, então tinha muito isso antes e agora a gente tá caminhando pra uma coisa de maior aceitação, né, ainda bem, e acho que a gente tá vendo mais e convivendo mais também, né, então, eu lembro de um professor que falava que no CAPS dele, assim, bem, algumas regiões aqui de São Paulo ia visitar pessoas em casa e via que tinha pessoa amarrada no pé da cama ali, né, autista grave, que nunca tinha ido até o CAPS, né, então eu acho que a gente tá vencendo essas barreiras, né, e conhecendo mais essas pessoas e convivendo mais, né, não sei o que a Fabrícia pensa. Sim, eu concordo, né, quando a gente olha pra fatores ambientais como fatores de risco, se a gente olhar pra pesquisa, tem pesquisa de tudo, né, a relação de pesticida, de medicação, mas, novamente, o nível de evidência que, de fato, o impacto disso no aumento do diagnóstico ainda não é o suficiente, é o peso da genética mesmo, né, ainda mais que hoje a gente fala muito desses casos com uma apresentação clínica mais leve e de herança poligênica, antes eram os casos mais graves com síndromes associadas como a síndrome do X frágil, que é uma síndrome que tem uma alta associação com autismo, né, deficiência intelectual, hoje esses casos mais leve, quando a gente olha do ponto de vista genético, é herança poligênica, né, então, a genética, ela é muito forte no TEA como os outros transtornos do neurodesenvolvimento e que muitas vezes eles caminham juntos ali e às vezes isso torna o diagnóstico difícil. E agora só pra encerrar esse papo do diagnóstico pra gente partir pro nosso estigma. Quando a gente fala em profissionais que não estão muito, né, atualizados aí na área, estão ainda com o codinome do CID-10, etc, muito se fala e vários familiares falam do Asperger, né, o que a gente hoje chama de TEA leve, só em termos de nomenclatura, nomenclatura oficial que a gente usa hoje, como é que fica? Transforme do espectro autista. Leve. E a gravidade é com relação à independência, é isso? Aí a gente vai ter duas diferenças. O DSM-5, ele vai falar dos níveis. A gente prefere usar nível 1, 2 e 3 e não leve, moderado e grave, de novo, até por questões de estigma, Certo. Por quê? Porque quando a gente fala leve, as pessoas entendem que não impacta muito a vida. Ah, um TEA leve, então tá bom, ele tá ok. E não é isso, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que vai impactar diferentes áreas. Então, o nível de gravidade ali, que é por nível de funcionalidade, o DSM opta por essa classificação, é por nível de funcionalidade, o quanto de apoio essa pessoa requer, a gente vai falar em nível 1, nível 2 e nível 3. Sendo o nível 1 o mais próximo do leve ali, né? E o nível 3 o mais pro grave, que precisa de mais apoio. Tá? Então, um caso, por exemplo, autonomia. Autonomia. Perfeito. Autonomia. A SID-11, ela não usa a mesma classificação. Então, ela vai fazer uma divisão aí por nível de linguagem, o quanto a comunicação é funcional ou não e comorbidade ou não com deficiência intelectual, que seriam os transtornos do desenvolvimento cognitivo, que eles também modificaram o nome ali. Mas ela, apesar dela já ter valendo pela OMS, ela não foi implementada no Brasil ainda. Então, a gente usa mais atualmente o DSM. Muito legal. Muito bom. Agora, eu acho que é a hora da gente começar a falar de estigma, de inclusão, de dificuldades. Vamos começar. Será que eu estou ficando provavelmente aqui vendo uma dificuldade que vai ser o tempo, né? Porque é muito assunto, né? A gente faz milagre com pouco. Vamos lá. Essas duas aqui são as melhores do Brasil, estão ali nos top 10 ali e que vão ajudar a gente a vencer. Barreiras, estigmas. Vamos falar de crianças na escola. Quais são as barreiras iniciais? Quais são os estigmas? Como é que a gente vence? Como é que a gente faz a inclusão? Comecem a entrar nesse tema para a gente falar principalmente com os pais das crianças agora. Vou deixar vocês decidirem. O que a gente gostaria de ouvir muito aqui? Inclusão versus banalização do diagnóstico, né? Então, como que essas coisas se equilibram, né? Porque ao mesmo tempo que eu incluo, lógico que isso é importante, mas a gente vê para o outro lado também um excesso disso, né? Assim, de uma pulverização do diagnóstico que é temerária, né? O que vocês podem... É, eu acho que... Eu vou falar rapidinho disso e depois peço para a Fabrícia complementar, tá? Eu acho muito arriscado num país que a grande maioria das pessoas não tem acesso, tá? A profissionais de saúde mental de qualidade, né? A gente já está falando de banalização. Acontece? Acontece, tá? Em classes socioeconômicas talvez muito específicas que tem condição de buscar um psiquiatra que pode buscar um e buscar outro e buscar outro se o primeiro não der o diagnóstico e vai atrás de um e vai atrás de outro. Pode acontecer. Mas se a gente for ver a realidade do Brasil, a grande maioria das pessoas ainda tem uma dificuldade, uma barreira de acesso ao diagnóstico que é a porta de entrada para você receber o tratamento e para ser incluído e para ter os seus direitos, né? Validados, tá? Então eu acho que no Brasil a maior realidade ainda é uma dificuldade de diagnóstico, né? Do que banalização. Essa banalização a gente vai ver num grupo muito pequeno e muito específico que ainda vale mais a pena a gente batalhar, né? Para as pessoas terem acesso acesso ao diagnóstico precoce, né? Porque a gente tem um atraso no diagnóstico mesmo entre a percepção dos pais. E conseguiram o diagnóstico, né? Então acho que ainda vai vale mais a gente batalhar por isso. Mas existe sim uma banalização. A gente pode falar um pouquinho disso, só não queria focar tanto porque ainda acho que a realidade do Brasil é mais a dificuldade de acesso. Então, tivemos o acesso, tivemos o diagnóstico. E aí, quais são as barreiras escolares? Quais são as questões ligadas a estigma, dificuldades? O que que se encontra? Qual é a realidade hoje no Brasil? E quais são os passos, né? Propostos pela literatura para melhorar isso? Eu acho que já começa no momento diagnóstico, né? E aí a Gratiel estava trazendo uma coisa muito interessante falando dessa questão do impacto, né? Para a família com relação ao estigma. Aí eu vou passar para ela, mas eu acho que o primeiro momento é o impacto para a família. Então, antes de pensar da porta para fora do consultório, é como esse diagnóstico chega para os pais, né? Algumas famílias, até pelo acesso a informações, já chegam mesmo meio com a ideia de que eu li a respeito, coloquei ali as palavras e fez sentido, mas precisa de um profissional para validar, né? E sempre existe aquela pontinha de que não, não é, né? Mas muitas vezes se trata realmente de uma criança dentro do espectro. E aí é todo... Aí que a gente entra também com esse acolhimento de explicar, né? O quanto a intervenção precoce pode trazer ganhos. Uma pergunta muito comum, né, Gratiel, é a questão de mas qual é o nível, né? E eu acho que isso é um cuidado muito importante que a gente tem que ter nesse primeiro momento, especialmente porque a gente busca e luta pela questão do diagnóstico precoce. Então a gente recebe hoje crianças com 18 meses, 24 meses, né? Então não se comprometer às vezes a dar essa resposta com relação ao nível, isso porque cada criança vai responder de uma maneira. Às vezes uma criança muito comprometida no primeiro momento com a intervenção ela vai ter um ganho muito significativo e aquele que no primeiro momento parece, né, olha, ele até faz um contato de olho, parece ter uma intenção comunicativa, não vai ter uma evolução tão importante. Deixa eu só entender, então, a gente que não é específico da área. Então, a partir de que idade hoje você pode dar o diagnóstico mesmo sem falar de nível? Eu sou mais conservadora. Eu identifico os sinais de alerta, por exemplo, de 18 meses, especialmente falando do momento que a gente vive hoje, pós dois anos, que as crianças que hoje estão com 24 meses, 36 meses, vivenciaram uma parte super importante do desenvolvimento sem contato com outras crianças, privadas de estímulo, porque os pais tinham que trabalhar, seja o home office ou não, né, quando viam adultos outros rostos eram a máscara, o Dr. Michel Haddad fez uma postagem a respeito de um artigo que falava da questão do uso de máscara e a questão do reconhecimento do rosto das crianças, né, então eu acho que isso é muito importante levar em consideração esse momento, então, mais do que nunca, né, o cuidado, eu particularmente identifico às vezes com 18 meses, é possível o diagnóstico, é, mas eu sou mais conservadora, eu mostro para a família os sinais, encaminho para a intervenção e reavalio após alguns meses. Perfeito. Se a gente for olhar em termos de estudo, tem estudo de 2019, é pré-pandemia, sabe, mas acho que é interessante falar, então eles avaliaram crianças entre 12 e 36 meses, viram que o diagnóstico dado entre 12 e 36 meses, ele tem uma concordância ali, né, quando você reavalia essa criança numa próxima avaliação com 3 a 4 anos ali, né, de 84%, então ele era mais duradouro, mais estável do que inclusive o diagnóstico de uma criança típica. Se você fala, essa criança, eu vejo ela entre 12 e 36 meses e ela é típica, a chance dela ser típica com 3 e 4 anos era menor do que quando a gente fala você tem autismo e você continua tendo autismo, isso entre 12 e 36, quanto menor a idade, mais instável, com 12 meses era 50%, tá, com 16 meses já chegava bem perto disso, era 83%, por aí, por cento, né, não sei se eu vou lembrar o número exato, mas então assim, de fato, quando a gente dá um diagnóstico, quando a gente consegue dar um diagnóstico por volta de 18 meses, ele é bem estável e ainda esse estudo sugere que não se sabe se a criança reavaliada com 3 e 4 anos que perde, né, que não tem mais esses critérios, se não foi por causa da intervenção, então daí a importância também, independente de dar ou não o diagnóstico, a gente encaminhar pra intervenção, mas a partir dos 18 a gente pode dar o diagnóstico, tá, ele é mais estável no tempo, só que é interessantíssimo aqui, a gente não pode excluir 100%, o excluir é mais prejudicial, porque dessas crianças que foram avaliadas entre 12 e 36 e que não tinham diagnóstico, 24% acho que depois fechavam algum critério. É, porque você pede uma janela ótima de intervenção terapêutica, né, isso, e às vezes tem critérios que não ficam claros em crianças pequenas, né, então às vezes, ter esse fixo e restrito, muito difícil você avaliar, que é um dos critérios Bs, tá, inflexibilidade, dificuldade com mudança, é muito difícil de avaliar, então excluir o diagnóstico é mais danoso do que você dar o diagnóstico, e é mais errado do que dar o diagnóstico. Olha só que interessante, Haddad, eu acho que isso aqui é um papo muito legal, principalmente, né, quando a gente fala de alguns colegas nossos pediatras, né, onde, não específicos dentro da área de formação de TED, de neurodesenvolvimento, onde existe muitas vezes esse assim, não, calma mãe, vamos ver, não é nada, vamos esperar passar, deixa ficar mais velho e a gente vê isso de novo, e não leva para um diagnóstico, não recebe uma possível intervenção precoce, então, avaliou qualquer coisa, um colega pediatra, quando que ele deve encaminhar para uma avaliação especializada, o que que ele deve ficar atento para uma criança pequena, está ali na puricultura, etc, e é uma dica para ele falar assim, ó, esta criança deve ser avaliada por uma equipe. É, atraso no desenvolvimento, né, acho que o principal, assim, atraso no desenvolvimento, então, a gente tem uma janela no desenvolvimento típico, né, então, a gente espera que a criança vá andar, a gente tem que dar, a criança anda com um ano, mas, na verdade, se a criança vai andar a partir de nove meses e até dezoito meses está dentro dessa janela para o andar, né, então, para falar a mesma coisa, a gente tem janelas, o balbucio, a gente fala, vem com seis meses, mas é dos seis aos nove. Chegou aos nove meses e não está balbuciando, eu já preciso indicar para uma avaliação. Perfeito. Não precisa ser do psiquiatra infantil, pode ser de uma fonoaudióloga nesse caso, né, porque o pediatra, ele já pode encaminhar direto para a intervenção também, né, ele não precisa esperar, porque às vezes até a família ter acesso a um especialista de saúde mental para validar aquilo, né, então, qualquer médico que suspeite de um atraso do desenvolvimento, ele pode encaminhar já para a intervenção. E hoje existe questionário e até uma diretriz preconizada pelo Sistema Único de Saúde, tem um questionário que se chama M-Chat. São 23 itens, respostas sim ou não. E hoje é preconizado que seja aplicado nas consultas de poericultura. Especialmente, acho que 18 meses, 18 meses. Como é que é o nome do instrumento? M-Chat. M-Chat. Então, a gente deixa aqui nas referências aqui do Bipcast para fácil acesso, fácil e rápido. E está disponível, não precisa de treinamento para aplicar, rastreou positivamente, pede ajuda de alguém. Pede ajuda de alguém, né? Tá certo. E isso vai levar muitas crianças. E mesmo que não seja teia, definitivamente, talvez identifique algum atraso que possa ser sintoma ou sugestivo de outro transtorno. Isso é legal, só rapidinho, que a gente vai entrar em estigma. Prometo. Esse estudo que eu falei, apesar de só 84% manterem o diagnóstico ali, dos 16% restantes, a grande maioria continuava com atrasos, embora não fechasse teia. Então, menos de 2% passaram a ser avaliadas como crianças típicas. só, né? Então, a grande maioria, mesmo não fechando o diagnóstico, continuava com atraso do desenvolvimento. Alguma coisa ali acontecia. É o antes do espectro, né? Logo aqui, é o espectro do espectro. Outro diagnóstico. Outro diagnóstico, perfeito. Vamos lá, Haddad. Estigma. Estigma. A gente falou, então, a Fabrícia trouxe isso, da porta de casa para dentro, da dificuldade do aceitar, etc. Mas, em algum momento, a gente vai colocar da porta para fora. Crianças, adolescentes, adultos. Profissionais de saúde. Exatamente. Eu acho que isso é um treinamento enorme e essa é uma das funções aqui, né? Como a gente trabalha, aí tem 20 mil colegas profissionais da área de saúde que estão com a gente. São pontos importantes para a gente saber, para a gente entender. Quais são as dificuldades? Quais são as necessidades atendidas e as não atendidas. As dores. Dores de escola, mercado de trabalho, da inserção social de um indivíduo que está dentro do espectro. Tá. Vou conceitualizar rapidinho a questão do estigma, tá? Para a gente falar. Então, a gente tem diversos componentes de estigma, tem artigos diferentes que dão nomes diferentes, né? Mas um clássico é o que a gente chama de autoestigma e estigma público, tá? Por quê? Especialmente quando a gente tem diagnóstico ali de transtornos mentais, que são transtornos que já impactam, de certa forma, a minha funcionalidade, a minha habilidade de frequentar uma escola, a minha habilidade de conseguir um trabalho, a minha habilidade de manter relações sociais. Então, você tem também um autoestigma que é, olha, como é que eu identifico, né? O que que eu sei a respeito disso? Então, recebo um diagnóstico de autismo. O que que eu sei a respeito de autismo? O que que eu imagino que é um autismo, né? Isso vale também para as famílias ali por extensão. E tem o estigma público, é o que que as pessoas, o que que o profissional de saúde, o que que é o profissional da escola, o que que a pessoa que me encontra no supermercado com o meu filho se jogando no chão, entende do que que é o transtorno mental e o que que é o autismo, né? E aí, a gente tem alguns componentes que valem para esses dois, tanto para o autoestigma quanto para o estigma público, né? Um deles é o que a gente chama do estereótipo, que são as crenças que as pessoas têm. Então, tem esse estereótipo, como a Fabrícia mencionou, de que o autista é aquele que não fala, que é aquele que fica no seu canto estereotipando, né? E, às vezes, tem o estereótipo também oposto que não é legal, que aquele autista é aquele com uma alta habilidade, né? Então, é aquele que tem uma... Nossa, ele tem uma habilidade específica, ele sabe contar, ele sabe fazer contas na cabeça. É o gênio, né? É o gênio. Então, a gente tem os estereótipos, né? A gente tem... A gente chama do preconceito, que é quando eu acredito nesses estereótipos. Então, eu posso saber que eles existem, igual a gente está discutindo aqui, mas eu falo, eu sei que esse estereótipo não é real. Então, o preconceito é quando eu assimilo esse estereótipo e acredito que ele é real, que eles são agressivos, por exemplo, tá? É quando eu ajo em função desse preconceito, né? Então, eu acredito que ele é violento e eu me afasto. Eu acredito que ele é incapaz e eu defino que eu vou decidir por ele o que é melhor, né? Então, esses são os processos ali que a gente tem dentro de estigma. E ainda pensando nesses transtornos da infância, a gente tem um estigma que a gente chama estigma de cortesia ou de associação, que é o estigma na família, né? Porque normalmente o estigma seria para quem recebe o diagnóstico. A gente está falando não só de diagnóstico, mas de grupos que são marginalizados ou excluídos de alguma forma. E aí a gente tem, nesse caso, um estigma de associação ou de cortesia, que é o que se estende à família, tá? Então, a família, nesse momento do diagnóstico, tem muita coisa na cabeça dela de estereótipos ali que precisam ser desconstruídos, né? Muita coisa de falar, olha, não, seu filho pode chegar lá, sim, a gente tem intervenção precoce, ele vai ser incluído na escola. Então, tem tudo isso que a gente já precisa desconstruir na família, mas faz parte desse estigma de cortesia também culpa. Então, é por isso que a gente fez a retrospectiva histórica, porque até um tempo atrás não tinha essa ideia clara de que o autismo é tão genético e é tão biológico. Então, tinha uma culpabilização das famílias altas, né? Das mães geladeiras. Nossa, isso aí das mães coitadas. Que é uma coisa terrível, né? E até hoje, mesmo que a gente não tenha mais essa ideia, a família fica. Mas se é genético, fui eu que passei, então, né? Então, você imagina o que é esse processo ali, né? Da pessoa, né? Tá olhando pra um filho que vai ter mais barreiras, que vai ter mais dificuldades. Então, tem um parêntese, a questão da mãe geladeira, só, pra quem tá nos ouvindo aí. Tá. Quer falar um pouquinho? Então, assim, foi um termo lá na década de 60, né? Que se tinha uma visão de que era a frieza das mães que causava o autismo nas crianças. Então, eu sou uma mãe que não sou responsiva, né? Que não consigo falar direito, brincar direito, que não faço, né? Os altos e baixos da voz ali com o meu filho, que não sou expressiva. E era isso que causava o autismo nas crianças. Né? Então, foi uma coisa muito deletéria, tá? Né? Assim, que causou muito mal e que até hoje ainda repercute de alguma forma. A gente teve um artigo recente na Folha do Pondé, né? Que trouxe de volta um pouquinho isso, que foi bastante polêmico, né? Então, até hoje repercutindo. Agora, é interessante esse aspecto, assim, que distante da causa, né? Obviamente, mas do ponto de vista de intervenção e acolhimento dessa criança, isso realmente ganha força, né? Então, a questão, por exemplo, da exclusão, por exemplo, do convívio familiar. Questão de tablet, né? Tela e tudo mais. Onde essa criança, aí sim, né? Realmente, ela perde interação social e a pandemia alavancou isso, né? E, com certeza, para essa criança que já tem comemorativos ali do transtorno em qualquer das suas variações de apresentação clínica, com certeza vai ter um prejuízo maior, né? E as intervenções, elas passam por isso. A intervenção, sem dúvida nenhuma, na primeira infância, vai passar por orientação dos pais e falar como é que eu estimulo adequadamente essa criança. Porque ela é aquela criança que, quando eu falo com ela, às vezes, quando eu sorri, ela não responde tanto. E aí, a gente, de fato, vai diminuindo, né? Porque a gente precisa de um reforço positivo, né? Se eu te falar oi, você não me fala oi de volta, eu vou parar de falar oi em algum momento. Então, às vezes, são crianças que têm preferências também por eletrônicos, que não vão ter imaginação para uma brincadeira, né? Com brinquedos ali típicos, tá? E vão ter preferindo isso. E os pais vão perdidos e vão achando que, ah, ele gosta, ele gosta muito de letras e números que pode ser um interesse específico. Ele está falando todas as letras e todos os números, mas não fala oi, tchau, não manda beijo, né? Então, às vezes, a gente estimula uma coisa achando que é interessante e não é. Então, a intervenção passa por isso, sim, de orientar para essa família. Olha, telas não é adequado, né? Mas é mais uma coisa do processo de intervenção do que da coisa da causa, né? E, Fabrícia, ó, belíssima aula. Então, aqui aprendemos, vamos lá, relembrando a componência do estigma, estereótipo, preconceito e a discriminação. E a gente falou, inclusive, termos muito interessantes, estigma de cortesia, vivendo e aprendendo aqui no BIPCAST. Fabrícia, vamos falar, por exemplo, da população adulta, né? Então, a gente vai indo e voltando. Você que trabalha muito com os transtornos de desenvolvimento na vida adulta, no ambiente de trabalho, né? Onde você percebe essas necessidades não atendidas hoje de um paciente que tem essas dificuldades na inclusão do seu trabalho? Quais você acha que são as métricas que a gente tem para avaliar, para mudar o ambiente de uma empresa? Quais são os gestores, os cargos de coordenação? Como é que eles podem diminuir os prejuízos que ainda ocorrem dentro do nosso mundo atual? Eu acho que isso vem muito de acordo com o nível de suporte. Hoje a gente entende que no mercado de trabalho, independente do nível de suporte, existem vagas para desde TEA com prejuízo até uma deficiência intelectual associada e que ele vai ser inserido no mercado de trabalho e pessoas que não tinham diagnóstico de TEA e que chegam hoje por informações, mas que tem o nível de formação acadêmico superior, um bom cargo profissional, mas que tem dificuldades às vezes que são menores. Então também o nível de suporte do transtorno desse indivíduo também vai determinar o quanto o ambiente precisa se adequar. Então alguns desses indivíduos chegam para o mercado de trabalho já sabendo que se trata de alguém que tem o autismo e vai ter um trabalho ali de acordo com o que ele tem condições de oferecer tanto do ponto de vista cognitivo como as disfunções do próprio autismo e outras pessoas que já têm uma vida profissional vamos dizer já traçada mas que com algumas dificuldades. O que eu vejo na prática clínica Luiz, eu tenho recebido realmente muitos adultos e que tem sim dificuldades no ambiente de trabalho. Às vezes aquele momento de interação ele se isola um pouco mais ele acaba sendo taxado como alguém não tão agradável o antipático o de ponta então o período do home office foi muito tranquilizador colocou numa zona de conforto porque jogar a conversa fora o que para a gente é muito natural para esses indivíduos tem uma demanda uma bateria social vamos dizer assim que para eles pode ser muito difícil a questão às vezes do ambiente de trabalho que troca muito não tem uma rotina tão fixa então o laudo ele vem com o ambiente de trabalho muitas vezes para falar olha por exemplo eu já tive pacientes da área de saúde que trabalhavam no ambiente de hospital é muito mais fácil às vezes para alguém não ter aquele contato com a enfermaria que tem que ter aquela relação com o paciente bom dia como é que o senhor passou a noite é muito mais fácil para o indivíduo ficar na porta do pronto-socorro que é muito mais ação ali uma emergência e não tem tanto esse contato então você vai elaborando o laudo de acordo com o funcionamento do paciente olha para esse paciente é melhor que ele fique em tal trabalho eu já retornei alguns pacientes adultos para o home office porque a volta para o escritório a produtividade caiu porque o desgaste com a demanda social foi tanto que em casa ele produzia melhor então isso vai muito de acordo com as dificuldades individuais de cada um até por o espectro setor a gente tem indivíduos que tem mais sofrimento com relação a mudança de rotina outros tem mais dificuldade com relação a interação social barulhos sensorial a questão sensorial então para cada indivíduo a dificuldade é um muito bom então eu acho que vale a pena a gente ver como é que a gente vocês estão falando de laudo então assim o que o paciente ou o familiar do paciente se for criança ele vai conter então agora falando talvez diretamente com os profissionais da área de saúde quando você está avaliando um laudo o que ele deve conter por exemplo para a escola para o trabalho quais são as informações que vão ajudar o leitor o receptor daquele laudo adequar sem gerar mais estigma sem gerar mais outros problemas aí não tem laudo milagroso que consiga isso porque assim o que a gente precisa do laudo de fato é o diagnóstico a gente precisa escrever que tem esse diagnóstico que tem esse SID perfeito diante da complexidade do TEE é muito difícil você colocar no laudo informações suficientes seja para a escola ou para o ambiente de trabalho fazer as adaptações que precisa então o que a gente precisa a gente precisa de capacitação educação então é uma queixa grande as pessoas não sabem e o autismo ele não tem uma cara ele não tem um rosto isso também é uma coisa que está relacionada aos problemas do estigma então aquela família que fala meu filho não tem um rosto então as pessoas chegam e falam mas ele é autista não parece e até pelo estereótipo de que o autista é grave pode ser que essa pessoa chegue num ambiente de trabalho com lauda mas você é autista e aí vem a coisa da banalização usada para o lado errado que assim agora tudo é autismo você tem autismo mesmo não parece e um ponto muito sensível que é a questão da passabilidade então tem que tomar muito cuidado com isso nossa nem parece que é isso não é legal de falar porque é estereótipo eu tenho estereótipo do que é eu acho que o autismo é essa pessoa que balance que não olha no olho que fica lá fazendo ecolalias e que fica isolada então eu tenho esse estereótipo e você não se encaixa no estereótipo que eu tenho então também é uma forma de estereótipo e nessa esteira a gente tem que tomar muito cuidado enquanto profissionais de saúde pela normatização da intervenção ou seja o meu objetivo é o objetivo não o objetivo não é o objetivo social que todo mundo convencionou para um funcionamento adequado das relações interpessoais mas é o objetivo daquele indivíduo para ele se sentir bem é bem estar qualidade de vida autonomia e tem estudos que falam isso o que a gente entende como qualidade de vida você perguntou para um adulto com teia se ele quer realmente ter muitos amigos se ele quer ter uma ascensão profissional ou ele está muito bem ali no cargo que ele executa na atividade laborativa e as vezes o diagnóstico vem para aliviar um pouco porque assim olha agora eu entendi porque tem um fenômeno que a gente chama de mascaramento de camuflagem que é quando a pessoa tenta assim então eu acho que é importante olhar no olho eu vou me forçar a olhar no olho é importante eu conversar eu vou lá e eu vou conversar mas às custas de um desgaste e o fenômeno de camuflagem está muito relacionado a depressão aumento de suicídio também nessa população com certeza é um paciente meu inclusive lembrando de 22 anos que eu dei o diagnóstico até para ele foi o maior alívio da vida dele ele falou que com 15 anos ele leu mais ou menos 16 a 20 livros de leituras de emoções expressões corporais para entender os outros ele falou já que eu não entendo e a casa dele ele falava que era o lugar porque o pai e a mãe depois avaliando portadores tinham o diagnóstico de testes sem diagnóstico claro então essa leitura um menino com QI é altíssimo mas um daqueles estereótipos de menino gênio então ele fez essa leitura e ele sabia com o comportamento com o treinamento aprendido como identificar e aí todo mundo agora ele é adulto nossa você nem parece ele fala pô isso incomoda né isso incomoda muito e aí ele está falando de diversidade diversidade neurodiversidade aí falando pessoal aqui a gente queria entender um pouquinho melhor mídias digitais relacionamento né redes sociais por exemplo a gente tem dois personagens aí famosos que se autodeclararam serem portadores aí do transtorno do espectro o Anthony Hopkins e o Elon Musk né declarações deles próprios em relação a isso esse tipo de comportamento quais são as partes positivas negativas e agora um pouquinho da mídia né como é que a gente pode ajudar a mídia a se colocar a se posicionar falar um pouquinho de capacitismo o que que é isso o que que a gente espera como é que a gente entra nesse assunto eu acho que vem um pouco de encontro né quando o Haddad usou o termo essa banalização quando a gente vê pessoas né trazendo eu acho importantíssimo não só proteia mas para outros transtornos psiquiátricos então se a gente olhar aí para a mídia quantos atores né falaram eu tenho toque eu tenho depressão eu tenho transtorno afetivo polar eu tenho TDAH eu acho que isso é muito importante que eles tragam né de certa forma são figuras públicas né que eu acho que de certa forma diminui o estigma olha ele tem autismo TDAH depressão já tentou suicídio e a vida está ali acontecendo né mas eu entendo quando o Haddad colocou muitas vezes acaba de certa forma tornando tudo muito leve né tudo ok eu posso estar no espectro e está muito bem sim eu posso mas nem tudo é espectro autista né então de certa forma as mídias sociais sem sombra de dúvidas hoje a gente vive uma realidade no Brasil ainda de muitas pessoas não tem acesso ao diagnóstico seja criança adolescente ou adulto mas até pela falta de profissionais capacitados né e as mídias sociais então hoje a gente vê questionários a gente aqui da área de saúde muitos colegas que estão escutando sabe o quanto né e for às vezes até a tese do seu mestrado doutorado validar um instrumento seja de triagem ou de diagnóstico né então o quanto delicado é validar um instrumento para um rastreio hoje a gente vê questionários circulando aí nos instagrams nas vidas se você preencheu três pontos você é uma mulher do espectro autista então tem que ter muito cuidado a banalização ela caminha de mão dada com a desinformação exatamente informação de má qualidade e não é claro que dá pra né como a Gratia disse e a gente disse isso pra famílias porque de fato a gente vivencia essa realidade porque a gente não pode simplesmente né pra acolher criar uma expectativa que não é real porque lá pra frente a gente vai ter outro problema é outra elaboração de não não aconteceu nada que foi falado ali com 18 meses né mas é porque agora você falando já me vê até assim ó se você tem três ou cinco desses sintomas arrasta pra cima e veja o que você tem não é mas infelizmente tudo é isso né esses questionários circulam né e isso cria essa ideia de que tudo pode funcionar muito bem e pode mas como a Gratia disse faz parte dos critérios do transtorno de desenvolvimento causar prejuízo funcional tem que ter prejuízo funcional senão não é não tá dentro do espectro Gratia me fala um pouquinho dessa questão do anticapacitismo capacitismo qual a definição e como é que a gente pode tomar um cuidado adicional para não promover o tal do capacitismo o capacitismo seria a gente ter a discriminação né a gente tá ali destratando uma pessoa né porque ela tem uma determinada deficiência né e tá especificamente nessa compreensão de que o funcionamento das pessoas típicas é que é o funcionamento ideal que é o funcionamento ótimo e esse outro funcionamento ele é um funcionamento que está aquém né então eu tô olhando pra uma pessoa e falando falta algo então tem um videozinho que eu vi uma vez na internet de uma menininha que não tinha os braços não sei se você viu chegou a ver compartilharam muito e se alimentando com o pé que era um vídeo que você fala assim nossa que esforço que tudo né mas o vídeo tava com a seguinte legenda que era assim se você pensa que a sua vida está ruim assista esse vídeo gente dá vontade de chorar né você imagina a família que vê aquilo que fala isso é capacitismo é falar assim olha essa sua vida ela é subótima né a minha vida é ótima a sua vida ela é subótima né então capacitismo acho que a definição é bem clara é essa né deixa eu só agora tem sempre um assunto espinhoso né lá vem lá vem nem definimos direito exato nem definimos direito então assim o assunto espinhoso e eu acho que nós enquanto profissionais de saúde a gente tem que levar isso sempre buscando diálogo a reflexão porque há uma limitação médica quando eu olho pra isso né então eu tô diante de uma coisa que tem um sofrimento que leva um sofrimento a um prejuízo pra uma pessoa e eu tento ajudar mas eu tenho minhas limitações né agora uma coisa que dentro disso que você disse Grat é que assim o espectro autista e algumas outras condições elas são constitutivas ou seja o indivíduo é aquela pessoa né então muitas vezes quando eu olho isso e aí claro o DSM ele traz isso mas ainda acho que precisa avançar como transtorno né parece que é algo que tá do campo do patológico né do tipo assim existe uma outra possibilidade né então veja por isso que até a gente tem os indivíduos que são portadores ou convivem é o termo né com HIV por exemplo né convivem com câncer né e nesse aspecto também são os indivíduos que eles são aquilo ali então é difícil isso como você tá dizendo né essa separação do tipo olha isso aqui é uma coisa que falta pra ele ser um ser humano completo né e que é uma relativização da questão doenças não doença né porque é aquilo é constitutivo dele né é aquele indivíduo então é uma eu me lembro de um professor falar assim que no DSM 4 havia tido uma discussão a respeito de a gente vai deixar isso como um transtorno ali a gente coloca né a gente tinha aqueles eixos diferentes né do DSM tudo a gente coloca em outra área né e a opção foi por deixar lá por uma questão também prática de acesso aos tratamentos tá então isso é importante né agora de fato o que você falou que essa realidade que é um movimento de neurodiversidade né e que ele tem uma validade muito grande em termos de combater o estigma especialmente o estigma sentido pela pessoa é um estigma que ela assimila pra ela mesma tá que é essa coisa de não eu tenho um grupo eu tenho um pertencimento então a neurodiversidade é isso é um padrão de funcionamento diferente do cérebro e dos comportamentos tá e aí a pessoa ela vai se inserir nesse contexto de eu tenho um pertencimento eu tenho meu local né e a sociedade é quem impõe barreiras de acesso então se eu não sei falar e a sociedade não me dá um dispositivo que eu posso usar ou ela não me ensina libras se ela não me dá uma ferramenta pra eu me comunicar isso é uma barreira de acesso tá e aí o estigma especialmente a discriminação também vem muito nesse contexto de não oferecer o suporte que é necessário para que essas pessoas atinjam o seu pleno desenvolvimento pra que elas tenham autonomia pra que elas sejam mais felizes né então acho que isso é importante é só pra finalizar esse assunto nessa sobre isso a gente até gravou um um podcast lá o pessoal da Amps com a Marina onde eu falava de diagnóstico a gente participou né dos estudos da Cidão do Brasil que é exatamente isso tem limitações então a gente faz críticas ao modelo mas de outro lado também ele tem uma importância de alcance social né então assim de como que qual que seria o melhor jeito pra eu justamente trazer essas pessoas a uma inclusão inclusão não só social mas inclusão terapêutica inclusão de cuidados né que isso tem relação com todos nós então acho que é um assunto que merece sempre reflexão e falando de anticapacitismo minha proposta pra vocês aí que a Fabrícia vai apoiar depois chamem alguém com autismo pra poder falar com vocês essa ideia já tá no cronograma já é daqui a três episódios muito bom seu Luiz o problema é o tempo vamos lá o problema é o tempo e eu gostaria de algumas últimas considerações vamos colocar nas luzes holofotes serviços né por exemplo que tratam sobre isso porque a gente sabe o quanto que recurso é escasso a gente sabe que a indústria farmacêutica infelizmente não tem né um produto voltado nada que possa tratar o core os sintomas centrais então a gente trata muitas vezes com morbidades etc e aí isso acaba não tendo incentivos financeiros patrocínio pra eventos pra ambulatórios pra serviços ligados a isso eu gostaria que vocês fizessem um pouquinho aí faz o jabá lá do TIM o que é o TIM quais são os cursos aproveitar uma coisa que a gente falou pouco falando do ambulatório prática lá de vocês intervenção grátis como que vocês organizam quais são os níveis de intervenção como é que é isso nossa senhora agora começou você falou muito 30 segundos tá bom então assim a intervenção ela tem que ser multidisciplinar dependendo do nível ela vai ser mais intensiva então de 20 a 40 horas semanais nem todo mundo precisa disso embora a gente insista muito nisso e pra intervenção precoce esse é o dado que vale eu preciso de mais horas pra esses menorzinhos tá nem sempre vai ser esse nível então às vezes a gente tem no modelo do TIM a gente tem intervenções pra adultos nível 1 em grupo tanto pra treino de habilidades sociais quanto pra melhora de autonomia e habilidades necessárias pro mercado de trabalho então a gente tem esses dois grupos lá a gente desenvolveu oficinas de arte fez uma parceria com o SESC o SESC tá fazendo duas oficinas uma de arte acho que uma de teatro e a de artes né assim pra pessoas com autismo também né então a gente tem esses modelos de intervenção então bem resumido tá é isso multidisciplinar não é terapia não é medicamentosa e depende do nível e aí falar um pouquinho do TIM rapidinho isso faz um jabato a gente é um ambulatório lá né da rede pública que a gente é voltado mais como a gente funciona um dia da semana que é na segunda a gente é mais voltado para avaliação diagnóstica e agora a gente atende todas as idades antes era só infância e adolescência desde esse ano de março desse ano a gente começou a atender o ambulatório de adultos também pra avaliação diagnóstica porque era uma barreira de acesso né pros adultos nível 1 conseguir o diagnóstico na rede pública e a gente faz esses modelos de intervenção de grupo que é o que a gente consegue fazer na rede pública pra conseguir atingir mais pessoas tá e né como é todas as questões financeiras que o Luiz falou né vamos aproveitar e falar que a gente em breve vai lançar aí alguns cursos pelo BIP né pros assinantes do BIP vai fazer parte ali do pacote mas as pessoas podem também né contratar aí né esses cursos separadamente e a renda de tudo isso é voltada para o ambulatório né gente não é lucro não é lucro ninguém leva o dinheiro exatamente a renda é pra gente conseguir manter o serviço funcionando então a gente parou de fazer as oficinas lá no nosso serviço né e tá fazendo só no Sesc em parceria com o Sesc por falta de dinheiro né então à medida que a gente conseguir aí colocar esses cursos né a gente tem o Instagram depois a gente pode deixar nos links de vocês deixa tudo lá vamos fazer o jobar esse dinheiro é voltado todo para o ambulatório pra gente poder fazer intervenção pra gente poder comprar os materiais que a gente precisa muito bom muito bom esse eu apoio vamos lá eu apoio também tem o nosso selo de confiança muito bom então vamos fazer as considerações finais né Fabrícia o que que você acha que a gente deveria ter falado e por algum motivo de questão de tempo a gente acabou não abordando que veio na sua cabeça que pode ser uma mensagem final pra pais pra pacientes pra pessoas pessoas que convivem gestores ou seja como a gente melhorar o diagnóstico a vida a qualidade de vida dos indivíduos eu acho que a gente conseguiu sim abordar aspectos importantes realmente né eu acho que saúde mental como um todo e por isso essa proposta desse podcast cancele o estigma na saúde mental neurodesenvolvimento vem com estigma né então eu acho que falar sobre isso o autismo vem também não é diferente de outros transtornos aí a gente conseguiu falar um pouco de conceitos um pouco do dia a dia dessas famílias né eu acho que para o espectro autista seja para o laudo escola, trabalho ou conversa com a família não existe um discurso pronto um laudo copia e cola porque realmente é um espectro cada caso é um caso né seja para o mercado de trabalho para a inclusão escolar maior ou menor nível de suporte vem aí com uma série de angústias de sofrimento seja na infância na adolescência para a família para a vida adulta então eu acho que essa conscientização falar assim do impacto positivo e dos cuidados com as mídias sociais que a gente conseguiu abordar a gente quanto profissional de saúde até para orientar os nossos pacientes que às vezes chegam com um autodiagnóstico né seja do seu filho né então eu acho que a gente conseguiu de modo geral abordar os tópicos importantes grátis palavras finais falar só uma coisa assim quase tudo que a gente conquistou até hoje de direitos de inclusão teve a ver com luta das famílias e mais recentemente com luta das próprias pessoas diagnosticadas com autismo que tem mais voz né infelizmente só tiveram mais voz mais recentemente então quase tudo que a gente conquistou até hoje de inclusão foi com luta de familiar e com luta das próprias pessoas que tem o diagnóstico eu acho que está passando de hora da sociedade se movimentar um pouquinho mais para facilitar isso e para tirar essas barreiras de acesso eu sei que eu já falei que ia terminar mas isso me deixou uma certa curiosidade consegue falar em 30 segundos mais ou menos vocês lembram de direitos que as pessoas podem correr atrás que às vezes nem sabem por exemplo tem o direito do IPVA tem o direito a passagem do acompanhante de avião passagem de acompanhante de avião por metade do preço ou 80% de desconto acesso a questão sim você tem hoje acesso com facilidades para autistas assim como você tem para idosos gestantes para o próprio RG prioridade tem o RG tem a carteirinha do autismo que pode ser feita CPTEA mais direitos bilhete único é um direito também então assim por lei por definição da ex-alíberia nispiana tem os mesmos direitos de pessoas com deficiência as vagas PCDs também? vagas também perfeito muito bom eu acho que dessa forma a gente conseguiu abarcar tudo Haddad suas considerações finais meu amigo bom pessoal então só tem mesmo a agradecer né Luiz a gente ter contato com a participação brilhante doutora Gratieri doutora Fabrício para levar um tema tão relevante que é o autismo principalmente com essa nossa bandeira que é a admissão de estigma mas justamente com o objetivo maior que é aumentar diversidade né incluir essas pessoas realmente na nossa sociedade de modo adequado né com bastante informação para isso a gente precisa de informação né justamente evitando a banalização de qualquer natureza pessoal muito obrigado a você que nos escuta aí muito obrigado por ter a nossa audiência lembre-se então dos cursos lá do team da Unifesp que vai contribuir muito para levar esses objetivos adiante Luiz muito obrigado meninas tenham um bom dia um bom mês um bom ano e para você que está vendo aí uma nossa mensagem agora estamos gravando no final de dezembro nossa mensagem de feliz natal e um próspero ano novo para todos vocês que assistem a gente muito obrigado mais uma vez tchau 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 tchau